Bolsonaro calou a boca do consórcio da imprensa militante de extrema esquerda. A velha imprensa passa dia e noite trabalhando para meter na sua cabeça que Bolsonaro acabou e com ele o bolsonarismo. De ontem para hoje eu selecionei esses trechinhos para você. Muito desgaste político acontecendo. A gente vê até mesmo alguma dúvida aí enquanto ele vai poder atuar no ano que vem. Se essa comunicação das bolhas poderá blindá-lo como um cabo eleitoral nas eleições do ano que vem. Pelo amor de Deus, minha irmã, cala a boca, para de falar besteira. Pois eu já adianto de agora que se por um acaso eu for candidata nas próximas eleições eu quero Bolsonaro como meu cabo eleitoral. Porque o tempo está passando, a gente está ficando mais velha, não é louca? A de Bolsonaro é o de tentar estancar a sangria. Eles não sabem nem procurar uma expressão nova porque estancar a sangria era tão era, Michel Temer. Sangria é o Bolsonaro... Para de gaguejar, meu irmão. Eu, hein? Que há um intenso desgaste na imagem de Bolsonaro e que o bolsonarismo radical entra em fase de lua minguante. Sobre essa moça eu tenho uma dúvida. Por que ela não para no lugar? O Bolsonaro isso, isso, isso e o Bolsonaro aquilo, aquilo, aquilo. Fica quieta, mulher. Outra coisa, amada, essa cor não faz parte da tua cartela de cores. Fica a dica. Fez esse gesto para Moraes antes. Isso que eu ia dizer, seis minutos com Alexandre Moraes. Exatamente. Deve ter ficado um pouquinho mais tempo com o diretor-geral da presença. Você viu aí, né? Eles ficam rindo e comemorando. Mas sabe como é, né? Quem ri por último em Barretos, ri melhor. Sim, meus amores, porque apesar de todo o trabalho da imprensa militante, Bolsonaro foi recebido em Barretos ontem por uma multidão e foi ovacionado. Nosso presidente, Jair Bezinha. E para a gente finalizar esse vídeo, eu tenho que destacar dois pontos. Apesar dos esforços do consórcio, Bolsonaro é sim o ex mais amado do Brasil. E dois, o consórcio não vai parar. Então, amor, compartilha esse vídeo, porque se eles não vão parar, a gente também não. Tá bom? Compartilha aí. Compartilha aí.